Bom, a gente volta a falar sobre o movimento previsto para este fim de semana, fim de semana prolongado, fim de semana old school, com feriado numa das pontas, e muita gente pretendendo viajar dado o clima favorável, embora estejamos em quarentena, embora estejamos no meio de uma pandemia. E a gente vai saber como o setor de hotéis está se preparando, a gente vai conversar com a vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, Niwara Tedesco. Muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia, muito bom dia a todos aí. Bom, eu começo perguntando quais são as obrigações, não dos hotéis, mas das pessoas que estão contratando pacotes para este fim de semana, os clientes, como os clientes devem chegar e se, em algum caso, esses clientes podem ser, inclusive, recusados. Por exemplo, vai ter uma medição de temperatura, o que vai acontecer se chegar um cliente ou alguma família com febre, quais são as orientações para essas pessoas primeiro? Olha, primeiramente o importante é que as pessoas se hospedem em meios de hospedagem que sejam legalizados, como hotéis e pousadas. Porque nós seguimos padrões muito rígidos de protocolos, de segurança, de biossegurança, né? Então, por exemplo, logo na entrada da pessoa tem a medição de temperatura. No caso do dia ferimento de febre, a pessoa não vai poder permanecer no hotel, ela vai precisar... Aqui na cidade nós temos atendimento nas unidades especiais de saúde, né? Então elas serão encaminhadas a essa unidade especial de saúde. Tem também, além disso, o uso de máscaras durante o tempo todo da hospedagem da pessoa. Então não tem nenhum tipo de permissão para que não se use máscara. A questão da alimentação, a aglomeração, né? Não pode ter um número alto de pessoas. Então vai ser somente o número de pessoas que estão hospedadas naquela suíte. As pessoas precisam ficar muito atentas porque realmente estamos em pandemia, né? Estamos recebendo, mas dentro de todas as seguranças necessárias. Nilara, quanto às áreas comuns, qual que é a orientação da associação para os hotéis e pousadas? Exemplo, restaurante para café da manhã, almoço e jantar, piscina quando houver, sala de ginástica quando houver, alguma área de conveniência. Como é que vai funcionar? Olha, o protocolo de segurança é o seguinte. Primeiramente, a gente retira 50% do que nós temos de imobiliário, para que a gente haja uma distância entre dois metros, né? Um metro e meio a dois metros entre cada hóspede. Então eles têm que ficar sempre com o distanciamento sendo respeitado. Com relação ao café da manhã, ele é servido normalmente por um funcionário paramentado ou no próprio quarto da pessoa ou ainda numa mesa e tenha um distanciamento de dois metros e meio entre a mesa e um metro e meio entre cada cadeira. Então, as áreas comuns na utilização da piscina, sendo uma piscina pequena, nós recomendamos o agendamento do uso da piscina, assim como o agendamento do café da manhã, sendo uma área muito pequena. Sendo uma área maior, respeitando o distanciamento entre eles. Pensei em outros exemplos aqui, salões de jogos, sauna, por exemplo, se houver também, quadra de tênis, outros esportes coletivos, né? Uma quadra poliesportiva. Nesse caso, por exemplo, um jogo de vôlei ou de futebol é permitido? Somente de grupos familiares. Então, se você está com a sua família, você vai poder fazer a prática com a sua família. Mistura de grupos ainda não é permitido. E nós também estamos agendando todos os serviços. Então, a utilização de sauna, a utilização de academia dentro dos próprios hotéis, todos esses estão sendo agendados previamente. Uma outra orientação, Niwara, com relação a famílias que vão levar crianças, né? Crianças sempre é algo mais difícil de você administrar, elas fazem amizade com as outras crianças e tal. Qual que é o procedimento, qual que é a orientação para as famílias que vão com crianças para esses hotéis e pousadas? Por enquanto, nós não recomendamos a utilização de recriação e nem parques coletivos para as crianças. Para que a gente, exatamente por isso, as crianças têm muita dificuldade de se manter distanciadas, né? Então, os parquinhos e etc., recomendamos a mesma coisa. Agendamento, área kids. Então, agenda, uma hora, brinca, sai. Tem toda a higienização do espaço. E aí, a próxima criança pode vir a brincar. Niwara, a Associação Brasileira já tem números de previsões para esse feriado no estado de São Paulo, em termos de ocupação, de movimento? Olha, no litoral norte, nós estamos próximos aí do 90% do permitido. Por quê? Porque depende das cidades. Cada cidade tem uma porcentagem permitida de ocupação. Mas nós precisamos lembrar que nós viemos da pior crise que a hotelaria já viu, né? Então, isso não dá nem para se falar que é uma retomada ainda, porque nós passamos aí seis meses completamente fechados e não temos previsão real de uma retomada do turismo, da maneira como nós esperamos aqui, né? Então, é apenas um respiro para quem estava completamente afundado. Mas nós temos ainda muito a se colocar para retomar. Para concluir a nossa conversa, Niwara, eu imagino que seja uma experiência para todo o setor, né? Como você bem lembrou, houve a maior crise da história moderna para muitos setores, incluindo o de hotéis. A gente pode citar o de restaurantes também, bares, entre outros. Mas, enfim, é o primeiro feriado que nós temos naqueles moldes antigos, podemos dizer assim, como três dias. Mas não dá para a gente prever o que vem pela frente. Não sabemos se vem uma vacina por aí em um mês, em seis meses, em um ano. Então, eu imagino que seja, para todo mundo, seja um pouco pisar num gelo fino, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma preocupação, principalmente com os colaboradores. Então, nós estamos com os nossos colaboradores totalmente paramentados, preparados, treinados. Então, essa é a importância que nós falamos sobre os hotéis, né? Porque, realmente, quando você tem um padrão de higienização, não podemos esquecer que tem superfície que em até três dias o vírus se permanece. Então, se você não tem um padrão de higienização muito rigoroso, isso pode causar um risco para as pessoas, né? Então, a hotelaria está muito preparada nesse sentido. Os custos aumentaram, os treinamentos aumentaram, para que a gente possa voltar a trabalhar com segurança. Quero agradecer a participação aqui na programação da Band News FM, da vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, Niwara Tedesco. Obrigado, bom trabalho nesse fim de semana, nesse feriado. Muita sorte aí na tentativa de recuperação e voltamos a nos falar. Ótimo, muito obrigada e bom dia a todos. Bom dia.